Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. E ser um Gideão é ser uma grande bênção para essa geração. Ser um Gideão é ser um intercessor pelas nações, pela igreja, é estar preparando a vinda de Jesus. Então você deve conhecer este ministério e deve ser um Gideão também. E nesses programas fazemos estudos bíblicos, conhecendo mais a palavra de Deus, nos aprofundando naquilo que Deus tem para nós. Fizemos uma série de programas sobre as mulheres da Bíblia. E no programa de hoje conversaremos sobre a Zenate, a esposa de José. Vamos conhecer essa mulher? Vamos saber qual o propósito de Deus para ela na vida de José e na nação de Israel? Então deixe o seu coração aberto para Deus e pronto para ouvir e compreender a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, todos nós conhecemos bem a história de José. Nós o chamamos José do Egito. Bem, na verdade ele não nasceu no Egito, mas ele foi enviado para lá ou ele foi até o Egito sem a sua vontade. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Vendido como escravo por causa da inveja, porque José na sua inocência, na sua simplicidade, ele recebia revelações de Deus através de sonhos e ele os compartilhava com seus irmãos. Mas seus irmãos como viam que havia uma preferência de seu pai por José. Como José era o mais comportado, era o mais bonito, era o filhinho do papai, porque era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Então seus irmãos, vendo aquela preferência de seu pai, tinham ciúmes e inveja de José. E por causa disso, eles então venderam seu irmão como escravo para o Egito. Os ismaelitas passando ali, onde eles estavam cuidando dos rebanhos de seu pai, então eles venderam seu irmão. José é um tipo de Cristo, assim como Cristo foi rejeitado pelos seus irmãos, Cristo foi rejeitado pela nação de Israel e foi vendido. Foi vendido para ser crucificado. Assim, José foi rejeitado pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo para o Egito. E José então vai para o Egito. Mas ele traz sobre si uma carga de responsabilidade, uma carga de temor a Deus. José traz sobre si a presença de Deus. Então onde ele vai, ele é abençoado. José vai trabalhar na casa de Potifar. Ele é o comandante da guarda do faraó. E ali naquela casa, tudo o que ele faz é bem sucedido. Tudo o que ele faz prospera. Potifar logo vê isso e investe naquele jovem hebreu, naquele escravo. Potifar o coloca acima de todas as coisas. Potifar o coloca como seu mordomo. Abaixo de Potifar naquela casa, a ordem é de José. Mas José está naquela casa, servindo com todo o coração, fazendo tudo com perfeição, dando-se o melhor, mas a esposa do Potifar. Assim como as mulheres da elite, da society daquela época, estavam acostumadas com adultério, estavam acostumadas com as coisas tão erradas de traição, era como se fosse normal entre a elite no Egito, assim como nas nações todas, nas histórias de realeza, de nobreza. Então aquela mulher viu José, desejou José, viu que ele era bonito, viu que era um moço de bela aparência, inteligente, e ela então quis deitar-se com ele. José recusa, José foge, ela chega a segurar nas suas roupas, e ele deixa ali a sua capa, deixa ali a sua roupa e corre, fugindo da tentação. Aquela mulher fica com muita raiva, ela se sente humilhada, se sente preterida, desprezada por José, então ela faz, arquiteta, um plano de culpar José. Ela então diz que José é que tentou abusar dela, e que ela gritou. O marido chega e ela conta a sua versão, dizendo o contrário da realidade, que foi José que quis tocar nela, que foi José e que ela gritou, e ele largou-lhe as vestes e foi embora. Aquele marido então põe José na prisão. Treze longos anos de prisão, José amarga ali naquele lugar. Mas José é tão bom, e José tem a consciência de que Deus está com ele, apesar de estar na prisão. Então José descansa no Senhor. E ali na prisão, ele conquista a amizade e a confiança do carcereiro. Ele vai ajudar o carcereiro a cuidar dos outros presos. José trata as pessoas com humanidade. José conversa com eles. José ouve as histórias de cada um. E nessas conversas, um dia ele conversa com o padeiro-mor, e conversa com o copeiro-mor do palácio de Faraó. A Bíblia não nos diz os nomes destes homens, mas a Bíblia nos fala que eles ambos tiveram um sonho. E José, Deus deu a José a capacidade de interpretar os sonhos. Deus deu a José a graça de saber o que Deus estava falando através dos sonhos. Porque Deus fala através de sonhos. E então, ele interpretou o sonho do padeiro, o sonho do copeiro, dizendo que dentro de três dias, o padeiro iria morrer. E dentro de três dias, o copeiro seria restaurado à presença real. voltaria ao seu trabalho de uma maneira maravilhosa, de uma maneira em que ele seria novamente restaurado à sua posição de antes. E tudo, conforme José disse, aconteceu. Dentro de três dias, era o aniversário de Faraó, e ele deu uma festa, e ele manda chamar os dois que estavam na prisão, o padeiro e o copeiro. Ele restaura ao copeiro a posição e ele manda enforcar o padeiro. Mas José tinha dito ao copeiro, olha, quando você for restaurado, lembra de mim, lembra que eu estou nessa prisão aqui de maneira injusta. Eu não fiz nada para merecer estar aqui. Mas o copeiro se esqueceu dele. O tempo passou, mas alguns anos passaram, e o Faraó agora é que teve um sonho. E o sonho de Faraó foi muito interessante. Ele sonha, ele tem um sonho repetido de maneira diferente, com a mesma mensagem. Ele sonha com sete vacas magras e feias à vista, e sete vacas gordas e bonitas. As sete vacas magras comem as vacas gordas. E não se muda o seu aspecto. E depois, o Faraó tem outro sonho. Agora são sete espigas, que sete são bonitas, gordinhas, bonitas, e sete são crestadas pelo vento oriental. Sete são feias, são ruins. E as sete espigas ruins e feias comem as espigas boas. E não se muda o seu aspecto. E o Faraó fica preocupado com este sonho, e ninguém sabe interpretá-lo. Mas aí o copeiro se lembra, Senhor, quando eu estava na prisão, eu também tive um sonho. Eu e o padeiro. E um hebreu que está lá na prisão, ele chamado José, ele interpretou os nossos sonhos. O Deus dele deu a interpretação. E tudo conforme ele falou, aconteceu conosco. Manda chamá-lo. Quem sabe ele pode interpretar o teu sonho, ó Faraó. O Faraó então manda chamar José, e a Bíblia nos diz que José se barbeou, se arrumou, e foi à presença de Faraó. E interpretou o sonho de Faraó, dizendo, Faraó, este sonho foi Deus que te deu para salvar todo o reino. Neste sonho, Deus está dizendo que vão acontecer sete anos de fome. Mas antes dos sete anos de fome, serão sete anos de muita fartura. Muita fartura, e depois sete anos de fome, de muita fome. Então, estas espigas ruins que comiam as gordas, e as vacas magras que comiam as gordas, simbolizam o tempo de fome, devorando os tempos de fartura. E Deus está mostrando o que você deve fazer. E ele orientou o Faraó, escolhe um homem sábio, escolhe um homem capaz, um bom administrador, para que durante o período da fartura, ele reúna os grãos, ele guarde toda a fartura do Egito, para sustentar a nação no período da fome. E você pode, Faraó, ter a direção, e nesse tempo, o reino pode prosperar bastante. E Faraó, então, olha para os seus outros ministros e diz, acharíamos outra pessoa mais capaz do que este homem? Acharíamos alguém mais sábio do que ele, sendo que ele nos deu a interpretação do sonho e ele nos deu a direção para cuidar e resolver o problema? Não há ninguém melhor que você. Você estará no Egito, abaixo de mim. Faraó coloca o seu anel no dedo de José. Manda que eles preparem as roupas para José, os cavalos, que todos se curvem diante de José. Muda o nome de José para Azenat Paneia, que quer dizer o Salvador, o Salvador da Pátria, o Salvador. E aí vemos mais um tipo de Jesus, mais um simbolismo da história de José com a história de Jesus, que é o Salvador. José veio salvar o país de um momento de dificuldade pela fome, mas Jesus veio salvar a humanidade dos seus pecados e da condenação. E então, José foi colocado ali logo abaixo de Faraó. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 41, de 37 a 46. Diz assim, O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, Acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de cinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, ele pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, Inclinaivos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, Eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Vamos parar aqui um pouquinho para meditar. Vimos então Deus cumprindo a palavra dele na vida de José. Vimos como Deus levou José a uma posição como Deus havia falado quando ele era ainda criança. Quando ele estava ainda na casa de seu pai quando Deus lhe disse através de sonhos que ele haveria de reinar e reinar até sobre a casa de seu pai, até sobre seus irmãos, sobre a sua família. José foi colocado agora como a pessoa mais importante do Egito, abaixo de Faraó. Abaixo de Faraó ele recebe o cinete. O cinete era o carimbo, era a sinatura. Com aquele anel o Faraó decretava leis. Com aquele anel o Faraó podia decretar a morte de alguém ou a libertação daquela pessoa. Com aquele cinete o Faraó decretava e faria as leis que estivessem na sua cabeça, o que ele pensasse. A nação toda ali estava sob a autoridade daquele anel. nós vemos como que Deus levantou José de uma maneira tão tremenda, de uma maneira tão poderosa, cumprindo o seu propósito. Deus tem propósitos para as nossas vidas, tem propósito para a sua vida. Deus planejou algo para você no seu reino, no reino de Deus há um lugar especial para você, algo que Deus está te preparando e ele te preparou desde o seu nascimento. Nós vemos que as coisas que nos sucedem estão numa sucessão, dentro de um aprendizado, dentro de um caminho em que Deus quer nos conduzir para fazer a sua vontade. Vemos então como José quando criança ele teve um sonho que o feixe de trigo dele ali estava junto com os feixes de trigo de seus irmãos. Mas aconteceu algo interessante, é que os feixes de trigo dos seus irmãos se inclinavam ao feixe de José e ele contou este sonho a seu pai, contou aos seus irmãos e eles disseram, você quer reinar sobre nós? Acha que nós vamos nos inclinar diante de você? E depois ele teve outro sonho. agora era o sol a lua e onze estrelas que se curvavam diante de José e os irmãos foram até o pai e contaram, olha pai, olha os sonhos de José, ele sonhou com o sol, a lua e onze estrelas, o pai, a mãe e os onze irmãos se curvando diante dele. José não era culpado do seu sonho, ele simplesmente estava relatando, mas há coisas que nós devemos guardar só para nós, porque as pessoas podem não entender os sonhos de Deus para as nossas vidas. Nós poderemos entender, mas muitas pessoas não e às vezes vai surgir inveja, vai surgir ciúme e foi o que aconteceu na família de José com seus irmãos. agora ali estava José diante de Faraó recebendo uma honra, recebendo estar somente abaixo de Faraó e todas as pessoas deveriam se inclinar diante de José e deveriam obedecer aquilo que ele colocasse, aquelas orientações que ele desse para toda a nação. Cumpriu-se o sonho de Deus, cumpriu-se aquilo que Deus falou através dos sonhos, através dos sonhos. Já aconteceu em minha vida, na vida de meu esposo, de termos uma palavra profética ou sonhos ou visões que levaram alguns anos para se cumprir. Três anos, nove anos, trinta anos, mas se cumpriram. Deus é um Deus que nos revela, revela a sua vontade. Deus é um Deus que tem sonhos e planos para nós. Mas vamos continuar a leitura chegando na esposa de José. O texto continua dizendo Deste modo, o Senhor constituiu sobre toda a terra do Egito e a José chamou o faraó de Zafenat Panéa e lhe deu por mulher a Azenat, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de trinta anos quando se apresentou a faraó, rei do Egito e andou por toda a terra do Egito. Olha, a Bíblia só nos fala aqui a respeito da esposa de José, dizendo que ela se chamava Azenat. Azenat é um nome egípcio que significa pertencente à deusa Nath. Azenat então trazia sobre si um nome pagão, um nome pagão. e ela era filha de um sacerdote, um sacerdote pagão, sacerdote de On. O reino do Egito era um reino pagão, era um reino que não conhecia Deus, o Deus verdadeiro, Deus criador, e adoravam vários deuses, vários deuses. E agora ali está José, foi entregue em casamento com a filha do sacerdote Dion, um sacerdote pagão. A Bíblia não nos conta como foi esse namoro, como foi este casamento, a Bíblia não nos fala, diz apenas que José tinha 30 anos, estava na flor da sua juventude, na exuberância da sua juventude, da sua beleza, e quem sabe no meio de tantas pessoas, de tantas mulheres ali, José tivesse olhado de uma maneira especial para aquela jovem, a Zenate, a Zenate, e se casam. Mas, será que José vai se dobrar aos deuses do Egito? Será que José vai esquecer a sua família, vai esquecer o Deus de seu pai, Israel? o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Será que José vai se esquecer da sua família, vai querer enterrar os seus irmãos, a memória dos seus irmãos, que lhe quiseram tanto mal, tanto tempo, José esteve na prisão, por 13 longos anos. Nesse tempo, quanta coisa passou na cabeça de José? Quanta coisa passou ali, quanta injustiça ele sofreu, quanto ele passou sem dever, estando absolutamente correto diante de Deus e dos homens. Mas, José, nesse tempo, nesse período, ele não guardou ressentimento, ele continuava amando sua família e continuava amando o Deus de seu pai, o seu Deus, o Deus que havia lhe dado sonhos, o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E então, ao se casar com a Zenate, claro que José traz para a Zenate a revelação do seu Deus, o conhecimento do Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas conforme ele quis. E o Deus que levantou em Abraão uma nação, uma nação através da qual ele abençoaria todas as famílias da terra. É certo que José contou para sua esposa tudo a respeito do seu Deus, a respeito da sua casa, a respeito da sua família, a respeito da sua história. E levou a Zenate a ser também uma serva do Senhor, uma filha de Deus, uma adoradora do Deus de Israel. Como eu sei isso? Nós podemos perceber isso na criação dos filhos. José teve então com a Zenate dois filhos. O primeiro que nasceu, Manassés. Ele deu um nome hebraico, ele não deu um nome egípcio, ele deu um nome hebraico. ele não colocou um nome para homenagear os deuses do Egito. José não se contaminou com aquela, o fascínio do palácio de Faraó. Ele não se contaminou com a ideologia e com os deuses do Egito. Mas ele manteve a sua fé pura e simples no Senhor. Ele manteve o seu coração firmado em Deus. E José então põe o nome hebraico, Manassés. Manassés significa esquecimento. Eu me esqueci da casa de meu pai, é tanto trabalho, é tanta coisa para fazer que eu esqueci. Eu me esqueci. Veio o segundo filho e ele pôs o nome de Efraim, que quer dizer prosperidade. um nome hebraico. Efraim significa prosperidade. Ele disse, agora eu prosperarei na terra da minha aflição. E chamou seu segundo filho de Efraim. Quem estava aceitando aqueles nomes hebraicos? Azenate, a esposa de José. Só de não percebermos aqui discussões, coisas, palavras contrárias, só de percebermos que os filhos de José foram criados dentro da palavra de Deus, dentro da revelação que José tinha do Deus de Abraão, nós percebemos que a Zenate era uma mulher convertida ao Senhor. Ela criou esses filhos de acordo com a lei, com a vontade do Senhor. Ela criou Manassés e Efraim temendo ao Deus de Israel. ela criou esses meninos segundo seu pai José. A Zenate esteve ali como um apoio. A mulher sábia edifica sua casa. A mulher sábia às vezes o nome dela não vai aparecer. Ela não vai ter o reconhecimento de tudo e de todos, mas de uma maneira tão especial. Ela vai ver a obra de Deus através da sua vida, nos seus filhos, na sua casa, na sua família. A Zenate foi uma esposa sábia, uma esposa segundo o coração de Deus, preparada pelo Senhor para ser a esposa de José, a mãe de seus filhos, uma esposa que edificou o seu lar no conhecimento do Deus de Israel. E você tem edificado assim o seu lar? Como é a sua casa? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, entregando a sua vida e a sua família ao Senhor. Ore comigo dizendo, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro meu coração e te convido, Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me de toda iniquidade, de toda impureza e dá-me um coração santo, limpo, diante de ti. Eu te busco, Senhor, te desejo acima de todas as coisas, te entrego a minha vida e o meu lar, a minha família. Senhor, faz da minha família família bendita do Senhor, família abençoada para andar em teus caminhos, para cumprir o teu propósito. Eu me entrego a ti com tudo que sou, com tudo que tenho para te amar, te servir e te adorar enquanto eu viver. Toma, Senhor, a vida de cada pessoa que nos assiste agora. Salva, liberta, cura aqueles que estão enfermos, estabelece a tua paz e o teu amor em cada lar e traz a cada pessoa que nos assiste um entendimento da tua vontade, dos teus planos, dos teus propósitos para cada um de nós. Abençoe cada lar, cada família, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.